Hoje é sexta-feira e nesse episódio vamos responder perguntas. Seja bem-vindo, líder! E o assunto hoje tem três pontas. A primeira ponta, inteligência emocional. Segunda ponta, alta rotatividade de colaboradores. Terceira ponta, nós vamos falar sobre a reforma do ensino médio. E isso, Júnior, o que isso tem a ver com liderança? Nós vamos falar sobre isso um pouco. Líderes no ensino médio, nas escolas, estão fazendo algumas coisas que me deixaram um pouco preocupados e eu quero compartilhar com você, líder 360. A primeira pergunta que me fizeram, Júnior, como manter o controle da inteligência emocional diante dos desafios das pressões? A primeira coisa que nós precisamos entender é que toda empresa vai ter pressão. Não importa se você está trabalhando numa pequena empresa, numa multinacional ou numa média empresa. Não importa o tamanho, sempre vai ter pressão. Você foi contratado como um líder 360 porque você é um solucionador de problemas. E se você não tem essa habilidade de solucionar problemas, essa é a hora de desenvolver isso aí. Eu soluciono os problemas de engajamento, soluciono os problemas de produção, soluciono os problemas de faturamento, soluciono os problemas de desenvolvimento, multiplicação de novos líderes, desenvolvimento de equipes, enfim. Agora, como manter esse controle da inteligência emocional? Eu quero responder essa pergunta trazendo para vocês um estudo da psicologia positiva que se chama O Diário das Três Bênçãos. Nesse Diário das Três Bênçãos, o que você tem que fazer? É chegar ao final do dia e encontrar três coisas, três ações, três situações que aconteceram no seu dia que foram uma bênção. E nesse procurar três situações, você não precisa procurar coisas grandiosas, mas procure pequenas coisas que aconteceram. Por exemplo, levar sorvete de uva para os meus filhos em casa torna-se uma bênção para eles. E quando eu vejo a felicidade dos meus filhos, isso é uma bênção. Eu vou no supermercado e passo no caixa e passei rápido. Em menos de cinco minutos eu resolvi as coisas. Porque tem uma coisa para enguiçar e caixa de supermercado, né? Isso é uma bênção. Ir e voltar durante o rush e não pegar muito trânsito. Manter a calma. Eu ouvi uma música que me trouxe tranquilidade. Quando eu faço o diário das três bênçãos ao final do dia, eu começo a identificar pontos que agregaram no meu dia. Isso faz com que eu tenha uma percepção diferente. Segunda dica que eu quero dar para manter o controle da inteligência emocional. Não é a pessoa quem te irrita. É o comportamento dela. Você se incomoda com o comportamento dela. Todas as vezes, líder 360, que você perceber que está escapando da sua mão o controle da inteligência emocional, Olhe para aquela outra pessoa e pense qual é o comportamento dela que está fazendo com que eu me irrite. E quando você descobre qual é o comportamento, você consegue montar um feedback para a pessoa e consegue olhar com outros olhos para aquela situação. Tem uma outra sugestão que eu vou dar agora, que é o pensamento. Quando a gente pensa, o que eu penso sobre a situação? Meu Deus, eu estou ficando estressado. Meu Deus, essa empresa é muita pressão. Meu Deus, caiu o faturamento. Eu estou sendo pressionado, cobrado de aumentar os resultados. Eu estou sendo cobrado para demitir pessoas. Eu estou sendo cobrado por causa da crise. O que eu penso sobre as situações vai gerar em mim um estado emocional. E geralmente as pessoas dizem assim, eu sou muito ansiosa. A maior parte das vezes é fruto do meu pensamento. O que eu estou pensando sobre a situação? Meu Deus, eu não consigo desligar da empresa. Eu vou para casa e continuo tenso. O estresse está me corroendo. Isso tudo está sendo um combustível para você e de péssima qualidade, que está fazendo você ter um estado emocional. Desculpa o perdão da palavra. Um estado emocional merda para caramba. E isso está fazendo você entrar com ações simplórias, ações medianas, ações medíocres. E não está mudando o resultado. Qual é o pensamento que vai fazer você entrar em ação com bastante consistência? Duas dicas super importantes para você manter o controle da sua inteligência emocional. Diário das três bênçãos ao final do dia e controle os seus pensamentos. Mude os seus pensamentos. Faz sentido isso? Compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo. Hashtag faz sentido, Júnior. Eu vou mudar meus pensamentos. Eu mudo os meus pensamentos. E também você pode compartilhar aí comigo. Hashtag estou fazendo o diário das três bênçãos. A segunda pergunta que eu recebi é, Júnior, estou tendo alta rotatividade de pessoas e estou sendo cobrado pelo meu superior sobre isso. O que fazer? Primeira coisa de todas. Desenvolva o seu time com treinamento simples. Treinamento? Não estou falando para você fazer treinamento de autoconhecimento, de não sei o que. Treinamento simples é o que eu espero de você, colaborador. Você vai fazer isso, 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 isso e isso. Essas são as descrições da sua função. E o que eu espero a mais de você? Feito isso, passado uma semana, vai lá e mostra para o seu colaborador o que ele fez que você quer que ele mantenha fazendo. Depois você mostra para ele quais são os pontos de melhoria. O que você gostaria que ele melhorasse. Por último, eu quero que você pare de fazer isso. Três pontos bem simples. Você mostra para ele qual é a função que ele tem que desempenhar. E o que você espera dele. Passado uma semana, vai lá e mostra para ele o que ele fez que você gostou para você reforçar. Você vai mostrar para ele qual é o ponto de melhoria e o que você quer que ele pare de fazer. Feito isso em uma semana, tá bom, Júnior? Para por aí? Ah, não. Claro que tá bom. Ótimo. Claro que não, cara. Você vai fazer isso constantemente, constantemente. Dá retorno para o seu colaborador. Tem um livro que chama assim, ó... Preciso saber se estou indo bem. Eu já falei disso nos primeiros vídeos do desafio. Dos 365 vídeos. Eu já gravei sobre isso, mas eu quero compartilhar com você. Se eu tivesse que escolher um único tipo de feedback, ou positivo, ou corretivo, eu optaria pelo positivo. Porque quando a pessoa sabe o que eu quero dela, a chance dela repetir esse comportamento, essa ação, aumenta. Então vai lá, dá feedback para os seus colaboradores. Não tem muito mistério, muita técnica, não. O que você está fazendo que eu estou gostando, o que você pode fazer ainda melhor, e o que você tem que parar de fazer agora. Faz isso com o seu colaborador, e depois você manda aqui para mim nos comentários, Júlio, diminui o turnover com essa simplização, e depois a gente sobe de nível, manda um próximo passo. Quero continuar recebendo suas perguntas e a sua resposta. E o terceiro assunto de hoje se chama reforma do ensino médio. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link da entrevista de hoje, que o Gabriel Chalita, que é secretário de educação do município de São Paulo, ele é um cara muito inteligente, admiro muito os conceitos dele, a ideia dele sobre as coisas. E o Gabriel Chalita deu uma entrevista muito legal no Pânico, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você assistir a entrevista. O que ele falou faz muito sentido. A reforma precisa acontecer realmente. Tem um alto nível de desistência dos jovens quando chega no ensino médio. Agora, não é com uma medida provisória, uma medida impositiva, autoritária, que vai mudar a situação. Onde começa isso tudo? Os países de primeiro mundo, que a gente gosta, brasileiro tem mania de ficar se comparando, Estados Unidos, não sei o que, não sei aonde. Então vamos lá. Os países de primeiro mundo acontecem o ensino em período integral. A maioria, por exemplo, vamos falar dos Estados Unidos, o high school começa às nove da manhã e termina às três, quatro da tarde. Só que tem muita estrutura por trás disso tudo. E é super importante, líder, a sua opinião. Líder 360, a sua opinião é muito importante. Para que? Para que tenha voz, seja ouvido, manifeste a sua opinião, questione. Vá até a escola do seu filho. Eu estou te falando tudo isso, que é para você ir à escola do seu filho, se você tem filhos. Vá até a escola do seu filho, porque alguns professores têm usado os alunos como massa de manobra, dizendo para os alunos irem embora e não assistir a aula, como protesto. Que raio de formador de opinião é um professor que faz isso? Eu sou filho de professores, a minha mãe é professora, se aposentou como professora. É uma pessoa que ela respondeu para mim quando viu a história da reforma do ensino médio. Ela falou assim, meu Deus, a gente sempre sonhou com isso. Mas não de uma forma tão coercitiva, não de uma forma tão impositiva. E tem mais um detalhe. Nosso país precisa passar por uma reforma onde as pessoas precisam descobrir que elas têm direitos. E quais são os direitos? O Bolsa Família é um direito, desde que a criança esteja na escola. Quer dizer que se ela estiver no ensino médio, em período integral, ela não precisa, então, trabalhar, porque tem um incentivo do governo. Mas as pessoas não sabem disso. Então, debater sobre isso, trazer a verdade é muito importante. Líder 360, pai! Vai na escola do seu filho saber o que está acontecendo. Por que um professor está mandando o aluno embora? Por que o seu filho está indo fazer protesto na rua? Será que ele tem consciência? E você, líder 360, é responsável por formar a concepção política, os ideais, os objetivos do seu filho. Formar um estudante aí fora. Se você não tem filho e você tem uma ideia sobre isso, você tem, no mínimo, a obrigação de fazer a sua voz ser ouvida. E influenciar positivamente esses adolescentes. Que, às vezes, estão indo para as ruas, apanhando de policiais, sendo coagidos, sem saber realmente o que está acontecendo. A reforma do ensino médio não começa na escola. Começa na formação em casa. Começa com um professor sendo respeitado, bem pago, remunerado. Um professor que é formador de opinião, discutindo, debatendo com os seus alunos sobre o assunto. Formando opinião. Não manipulando alunos, adolescentes a irem para as ruas, sem saber os motivos aos quais estão fazendo isso. Eu recomendo uma leitura, que é essa revista Veja. Ela tem aqui, nas páginas amarelas, uma entrevista com uma das autoras, aqui, uma das autoras do projeto de reforma do ensino médio. Eu recomendo você, vá ainda, dá tempo. É a revista do dia 5. Compre essa revista. Leia-se, informe. Busque interação. Assista a entrevista que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo. E, por favor, vai ver lá na escola do seu filho o que está acontecendo. Por que um professor está falando para ele não assistir aula, para ele fazer protesto. Professor, se você está me ouvindo, debata com os alunos da sua escola. Mostre todos os pontos de vista. Escute. Não simplesmente manipule. Ninguém deve e ninguém merece ser usado como massa de manobra. Hoje eu estou usando esse meu canal. E para conscientizar as pessoas que a reforma, sim, é importante. Mas, se você fizer a sua voz ser ouvida, ela vai ficar mais consistente, mais forte. Procure o político que representa você. Discuta. Eu vou buscar trazer mais conteúdo sobre isso, para abrir esse debate. A sua opinião, para mim, é muito importante. Por isso, deixe aqui nos comentários desse vídeo, também, a sua opinião sobre a reforma do ensino médio. E eu vou trazer mais assuntos sobre isso. E vamos fortalecer a nossa opinião para que não sejamos usados como massa de manobra para a coerção de políticos. Nós somos cidadãos, íntegros, inteligentes, que somos capazes de fazer a coisa acontecer. Líder 360 é sua responsabilidade também cuidar dos meios políticos e dos contextos ligados à educação desse país. Eu uso esse canal como um canal de educação, de formar opinião. E você pode usar a sua voz também para compartilhar comigo aqui. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu e-mail. Eu quero receber o seu e-mail também, se você quiser expressar a sua opinião de uma forma mais sergilosa. Deixe, ao longo dessa semana, as suas perguntas para que sexta-feira que vem eu possa responder também. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande abraço. Curte aqui esse vídeo. Se inscreve no canal. Compartilhe com as pessoas que você acredita que esse conteúdo é importante. Esse vídeo ficou muito longo. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia para mim aqui no comentário desses vídeos. Ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. Eu te vejo amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais!